Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente, que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente, que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gênero aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje, pessoal, tamo aqui no Grand Piece Online, e hoje eu vou tá ensinando pra vocês como tá conseguindo o rifle e a pistola no começo do game, e falar um pouco da sua importância aqui no jogo, ok? Ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá! Bom, pessoal, só deixando claro que esse vídeo tá diretamente conectado ao vídeo de guia aqui do canal, que eu vou tá mostrando na tela pra vocês o guia atual, que possivelmente vai atualizar quando o jogo atualizar, obviamente, mas atualmente é esse aí, e nele eu citei falando que o rifle e a pistola sendo itens baratos, e são itens muito bons pra quem quer farmar direito aqui no jogo, né, cara? Então, já sabe, fica até o final do vídeo que hoje a gente vai tá mostrando a localização e o showcase delas, que vai ser um negócio bem básico, então o vídeo nem vai ser tão longo, mas eu peço encaradamente, primeiramente, que é óbvio, né, cara, que você pegue e passe, né, obviamente que você pegue, né, e deixa o like e compartilha pra geral, passa no vídeo de guia, que é muito importante, novamente tem inscrito aqui do canal em volta, muito obrigado aí, rapaziada, manda salve, salve, vai aparecer no vídeo de hoje, né, cara? Então, bom, dá like, compartilha, se inscreva se for novo, cara, e fica até o final do vídeo e lembra de passar no guia, por favor, cara, é muito importante essa parte do vídeo, tá? Lembrando que vai tá com o link na descrição, cadê? Até mandar pra eles aqui, ó. Só deixar avisado pra eles, né, que eles vão aparecer no vídeo de hoje, então salve aí pro IceBR e pro Lá, como é? Lagaetichacraft, acho que se fala, né? Perdão se eu fiz a pronúncia errada, né? Mas, bora lá, né, rapaziada? Pegando aqui, a gente vai querer, no caso, ele inicial, né, cara? A gente vai querer subir bem aqui, né? E aqui nessa escada, a gente entra nessa casa, e nessa escada, bem aqui pra baixo, a gente entra bem aqui dentro, e aqui vai tá, no caso, a Lírio, né, a vendedora, e aqui no lado vai ter, no caso, as duas armas, vai ter, no caso, aqui a pistola, que tá custando 175, tá, cara? E também tem, no caso, a fruta, que no caso, fruta já, que o cara tá pedindo fruta, mano, se eu tivesse, eu doava, mas teria que dizer aquilo no mínimo, né, mano? Infelizmente, né? Mas, bora lá. Tem também aqui o Rifle, tá, que tá com um total de 300, e beleza, se fala de André, eu devo comprar eles? Deve, rapaziada, principalmente o Rifle, que eu acho que vale bem mais a pena, e já é a arma que tu vai permanecer pra um bom tempo no jogo, até o level 500, se tudo der certo, cara, não tô nem zoando, tá? E eu tô falando deles, pessoal, primeiramente por não serem drops, até porque as armas, as melhores armas do jogo, costumam ser drops do jogo, e levando em conta que não são drops, são baratos, compensam demais, cara, então pensa que tu pode pegar, vim aqui no começo da L, já comprar logo de cara esse Rifle, e eu recomendo que você faça isso no começo do jogo, tá? Só pra quem não sabe como funciona, é simples, vou até tirar o hacke aqui, só pra vocês verem, é, não é necessário, tá, ter hacke, isso é óbvio, tá? Mas, no caso, você pega ataque longe do inimigo, você dá um tiro nele, tá? E depois de dar esse tiro nele, rapaziada, lembrando que tem que ter, mano, tem que ter bala, tudo certo, tem que dar um tiro nele aqui, né, rapaziada? E agora que você deu um tiro nele, ele vai tá te seguindo, é, se você consegue separar inimigos, ou juntar ele só no local, como assim, Jandri? Vem aqui em cima, por exemplo, né, rapaziada, que é meio que a estratégia que a gente sempre utiliza, que é o seguinte, chega, tá os caras lá embaixo, né, no caso, você vem aqui em cima, né, aperta R aqui, e aí você vai ter que pegar e começar a atirar nos caras, atirando aquele ali, ó, como você pode ver, ó, beleza, então, o alcance da hora, aperta aqui de novo, né, e como falei pra vocês, pega o Rifle, cara, porque ficar dando tirinho de pistola e ter que recarregar é chatão, cara, então, beleza, pega aqui, né, acerta mais aquele ali, e como você pode ver, tá todos eles aqui, o que é que você faz? Se você tiver a Black Lag, você pega e faz aquela estratégia que eu ensinei lá no guia, cara, guia, mano, muito fácil, né, como vocês podem ver, e é muito importante, eu nem ia trazer esse vídeo, mas como eu vi que muita gente tá começando o jogo, e eu acho essa uma dica essencial, eu tô trazendo aqui no canal pra vocês, ok? Então, fiquem ciente disso, e pra quem quer saber como é, obviamente, o Rifle, cara, bora mostrar ele também aqui em vídeo, que ele tá aqui embaixo, por sinal, né, cara, cadê? Equipa aqui, no caso, o Rifle, né, e agora, equipa ele aqui em mãos e tá ele aqui, pra vocês estarem vendo, né, aqui com o hackei e tudo, e ele não alcance, se não me engano, maior, até testar ali, ó, cadê? Vai dar o tiro ali, cadê? Não, não acertou, cara, bora ver se eu acerto o cara aqui, ó, esse aqui do meio dá pra acertar, né, atirando ali, ó, como você pode ver, funciona tudo normalmente, né, então recarrega aqui, ó, beleza? Recarregou, dá o tiro ali, recarrega novamente, dá o tiro bem ali, né, recarrega de novo, retira bem ali, ó, vai puxando todos eles aqui, né, e assim você vai farmando, cara, é, eu não tô imbricando, esse farm, pessoal, é muito fácil farmar quando tem Rifle, então, por favor, compre ele de começo, é muito importante, como você pode ver, ó, beleza, puxei todos eles aqui, novamente faço a mesma coisa com essa devicó light, né, até porque a light eu não tô de blacklag, então, é, eu vou ter que mostrar assim, mas com a blacklag é praticamente a mesma coisa, funciona tão bem quanto, ok? Mas, no geral foi isso, pessoal, ok? O vídeo foi bem curtinho, rapaz, nem pra trazer um item extra e lembrar vocês que amanhã vai ter o guia no canal às 4 horas da tarde, ele já tá sem deditar, tá tudo certo, normalmente um salve pra rapaziada aí, ok? E é isso, né, cara, no geral é isso. Posso aparecer no vídeo? Tu tá aparecendo, cara, na hora tu tá aparecendo, mas é isso, pessoal, muito obrigado, e eu vejo vocês até um bom vídeo de grande pizza online aqui no canal, tamo junto e até a próxima, pessoal, fui! tchau! 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 Tchau, tchau.